Oi, galera querida! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Playlist Harmonia, do meu canal de YouTube. Hoje, como eu curti pra caramba e vocês também ganhei like a beça no vídeo sobre escalas, eu construí mais um, tá bom? Mais um vídeo sobre escalas e gostaria que vocês fizessem da mesma forma. Primeiro, ouvissem, tentassem reconhecer até auditivamente, ou se precisar, dá uma olhadinha aí no material, colocasse, fizesse o seu feedback aí, colocasse o que você pensou, pra que pudéssemos também resolver algumas dúvidas, tá bom? Então, fiquem super à vontade, façam um pouquinho, depois eu corrijo, eu vou dar um tempo, você ouve, eu dou um tempo e nós voltamos aí. Vamos lá! Curtindo a primeira escala, escala 1! Ah, Marisa, não é escala, é música! Tá bom, é um trecho de música, mas eu quero saber qual é a escala que ele tá fazendo. É prioritário pra que a gente tenha, inclusive, a escolha da ferramenta analítica que a gente vai usar, tá bom? E aí, gente, conseguiram? Nossa, quantas notas alteradas, né? Muito bem, então agora você vai curtir a número 2, trecho número 2, vai lá, curte essa música aí. Achou mais fácil? Tá? Então, beleza? Vamos agora pra o trecho 3, que já tem até uma fórmula de compasso, um pouquinho diferente, ó, 5 por 8. É uma fórmula que, na verdade, você pode mesclar dois tipos de organização aqui, até mais. Mas os dois tipos mais típicos são, quando eu tenho um compasso quinário, tá? É um compasso simples, quinário. Você pode fazer 3 mais 2, ou 2 mais 3. Isso é o básico dele. Aqui, a organização que está sendo feita nesse trecho musical é 3 mais 2. Observe, ó. 3, 2, 3 colcheias, 2, tá vendo? Pelas hastes que estão ligadas. Então, é. Quando eu faço assim, eu faço... Isso é 3 mais 2. Se fosse 2 mais 3. E você pode misturar. 3 mais 2 e 2 mais 3. E fica o negócio meio assim, meio sem chão. É bem bacana, tá? Então, já olhando esse 5 por 8, agora curta o som e vou dar um tempinho. Mate aí qual a escala que ele está usando. E aí, povo? Vamos corrigir agora? Então, vamos lá. Caso número 1. Nossa, quanto acidente! Que escala é essa? Vamos ver. Vamos selecionar as notas que estão sendo usadas. O Lá, tá aqui. Tem Si aí na parada? Tem o Si? Tem Si, tem. Tem Si bemol, tem Si natural. Ok. Vamos colocar Si bemol, Si natural. Tem o Dô, tá vendo? Eu estou tentando arrumar como, ó, Dô natural, Dô sustenido em ordem escalar, né? Dô natural, vou colocar Dô natural aqui sem nada, ó. Dô natural, Dô sustenido. Opa! Eu falo uma coisa e escrevo outra. Ô louco, Dô sustenido. Beleza. Tem Ré? Tem, ó. Ó o Ré aqui. Tem Ré sustenido? Ré sustenido é mi bemol. Ok. Tem Ré, tem mi bemol, que é Ré sustenido. Como é que eu escrevo? Ah, pode escrever, tanto faz. Opa, o mi bemol, que é o que está escrito ali. E agora, tem mais alguma coisa? Bom, depois disso, viria o mi natural. Tem mi natural? Rastreia aí, ó. Opa! Tem o mi natural aqui, ó. Tem Fá? Hum, tem Fá, ó. Tem Fá sustenido? Logo em seguida. Tem Sol? Tem. Tem Sol sustenido? Vamos ver. Sol sustenido? Tem. Tem Lá? Hum, deixa eu ver. Tem o Lá, ó. Voltei para o Lá. Ou seja, tá vendo? Fui de Lá a Lá, passando por cada semitom. Essa escala é a escala cromática. Mas Marisa, não tinha que estar subindo, não tinha que usar Ré sustenido, estar descendo. Meu, quando você está um pouquinho fora do, já explorando a sonoridade fora do sistema tonal, você pode fazer a escolha, se você quer a escrita de mi bemol ou Ré sustenido. Aqui ele ainda obedeceu, ó. Tá descendo o mi bemol, tá vendo? Tá subindo o Fá sustenido. Tá subindo o Fá sustenido. Tá descendo o si bemol. Mas você está mais livre, tá bom? Para fazer isso. E agora, e a número 2? Que escala é essa? Vamos fazer a mesma coisa? Ó, si, mi, Lá, Ré bemol e Sol bemol. Eu tenho a presença de Ré bemol. Eu vou colocar aqui bem pequenininho, ó, Ré bemol. Próximo, Mi bemol. Mi bemol. Tem Fá aqui na coisa? Aqui, ó. Dá uma olhada. Tem o Fá? Não. Vamos seguir um pouquinho mais. Tem Sol? Tem. Aqui. Sol bemol. Tem Lá? Tem. Lá bemol. Tem o Si? Tem. Si bemol. Tem mais alguma coisa? Vamos ver. Ré bemol. Tá aqui. Mi bemol. Tá lá. Sol bemol. Presente. Lá bemol. Também tá ali. Lá bemol. Já pus. Ré bemol. Já pus. Já pus. Mi bemol. Já pus. Si bemol. Já pus. Ré bemol. Mi bemol. Si bemol. Lá bemol. Sol bemol. Mi bemol. Ré bemol. Já pus tudo isso. Olha a escala que eu fiquei aqui. Vamos ouvir essa escala para que a gente tenha a sonoridade dela. Olha lá. Ré bemol. Mi bemol. Mi bemol. Mi bemol. Mi bemol. Mi bemol. Ré bemol. Lá bemol. Si bemol. Escala pentatônica. Escala pentatônica. Só para falar que eu não toquei a escala do exemplo um, vamos lá. Vamos ouvir a escala do exemplo um. Ó, Lá, Si bemol, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Mi bemol, Mi natural, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Escala pentatônica. Deu? Agora sim, estou aqui com vocês. E a última, hein? Vamos nessa. A última, eu vou até colocar aqui embaixo. Vamos colocar as notas que ele está usando. Fá, esse Fá é sustenido. Tem Sol aí? Vamos procurar. Vamos ver se ele... Opa, usou. Esse Sol é sustenido. Bom, primeiro que não tem nada fora da armadura de clave, que já alivia a nossa mão, né? O Lá está aqui, natural. Tem Si? Tem. Natural. Tem Dó? Tem. Sustenido. Tem Ré? Tem. Natural. Tem Mi? Tem. Natural. E volta para o Fá sustenido. Pronto. Eis aqui a escala. Vou tocar para vocês, e aí a gente discute um pouquinho mais sobre esse exemplo. Tocando Fá sustenido, Fá sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré natural, Mi natural, Fá sustenido. Portanto, a escala que eu estou fazendo aqui é a escala menor antiga. E se você colocou modo e óleo, eu não estava falando de modo, mas também é a mesma sonoridade. Também estaria correto. Mas como eu estou me referindo às escalas mais formalmente assumidas aqui, menor antiga, é mais apropriado. E é mais apropriado você correr lá, assinar meu canal youtube.com.br Marra Marisa Ramírez. Feedback. Trago os amigos aqui para o canal, gente. Eu quero terminar esse ano com 10 mil inscritos. Dá uma forcinha para esse canal cada vez mais conseguir atingir mais pessoas ainda. Beleza? E não se esqueça, vote a semana que vem. Um grande beijo!